Boa tarde, povo querido, povo meu. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, grande e maravilhoso Deus. Eu trago aqui a palavra do Senhor, que diz que, palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo, assim fala o Senhor. Deus de Israel escreve num livro todas as palavras que eu disse, disse, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Falosei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. São estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vê de se acaso um homem tem dores de parto, porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzins e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo. Que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei que lhe levantarei. Não temas, pois, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso, darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida e de todo não te inocentarei. Porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa, para a tua ferida não tens remédios nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, já não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão de teus pecados. Porque gritas por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão de teus pecados, é que eu fiz estas coisas. Por isso, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão levados, cada um deles, para o cativeiro. Os que te despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que te saqueiam, porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo, É cião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor, Eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será redificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Sairão deles ações de graças, e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-los, ei, e não serão diminuídos. Glorificá-los, ei, e não serão apoucados. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar. Falou-ei, aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, entendereis isto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Isto está no livro de Jeremias, capítulo 30, versículos 1 a 24. Glória a Deus pela santa e sagrada palavra. Glória a Deus porque ele está prometendo nos resgatar do cativeiro. Ele está prometendo que o povo, que é o povo dele, aquele que ele chama pelo seu nome, não ficará eternamente no cativeiro. Aquele que ele chama pelo seu nome será curado, e terá uma chaga, a sua chaga, a chaga dolorosa, o mal que era incurável, será curado, e a chaga, então, deixará de ser dolorosa. E deixará de ser dolorosa, porque mesmo não havendo quem defenda essa causa, quem consiga olhar para o teu corpo, porque teu corpo está todo ferido, por falta de remédio, por falta de implácido, ainda assim, as pessoas vão olhar para você e vão ver que você realmente é um escolhido do Senhor, você é aquele a quem Deus te chama por meu povo, aquele a quem Deus tem orgulho em ser chamado o seu Deus. Deus está contigo, Deus realmente te trouxe do cativeiro, te livrou do cativeiro, te livrou dos canzis, quebrou os canzis do teu pescoço, a fim de que os estrangeiros não te façam mais por escravo. Os teus filhos estão sendo libertos, os teus familiares, os teus amigos, os teus irmãos, todos eles somente ouvirão agora a voz de paz, a voz de harmonia, a voz de amor, a voz de luz, a voz de festa, a voz de cantoria, a voz de que angústia já vai longe, a voz que anuncia que a angústia já vai longe porque você já está livre dela. É claro que para estar livre dela, é claro que para ficar tranquilo e em sossego, é claro que para não ter mais quem te atemorize, é claro que será necessário que você se olhe, que você se perceba e que você mesmo quebre o teu julgo e que você mesmo arrependa-te dos teus pecados a fim de que nada mais te espante, ó Israel, porque você está sendo livre e liberto das terras de longe para que você volte a ser tranquilo e em sossego, não havendo mais a ninguém que te atemorize. Porque as pessoas que te esqueceram, aquelas mesmas que não perguntavam mais por ti, porque você andava ferido, sujo, castigado, maltrapilho, com castigo cruel por causa da grandeza de todas as tuas maldades. Veja, todos eles estão vendo que você agora já não tem mais feridas. Que a tua dor, que era incurável por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados, o Senhor mesmo é quem te restaurou a saúde, foi quem curou as tuas chagas, diz o Senhor. Ele é que resolveu te chamar meu filho. Ele foi quem resolveu olhar por você ao cabo dos dias. Veja, é claro que as dores até agora estão sendo grandes demais, você está andando cabisbaixo, andando como se tivesse levado uma surra por dia durante todos esses anos, mas Deus está te restaurando. Deus está mandando trocar as tuas vestimentas, te colocar vestes novas e te receber para que você sente-se à mesa com ele, podendo comer juntamente com ele na mesa do rei. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus, diz o Senhor. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que prometeu te trazer do cativeiro juntamente com todos os teus. Portanto, não tenha receio e não te aflijas, porque você terá tua sorte restaurada, os teus filhos estarão contigo e tudo aquilo que é teu te será devolvido, porque esta é a vontade do Senhor. Resta apenas que você faça aquilo que tem que ser feito, ou seja, analise-se, olhe para dentro de si mesmo, reconheça os teus erros e comece a corrigi-los, a andar nos caminhos que agradarão ao Senhor. Porque ao começar a andar por esses caminhos que agradarão ao Senhor, da sua boca sairão as ações de graça e o júbilo como o daqueles que se alegram. Ou seja, você vai estar cantando loas e louvores ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Grande e maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Desce sobre nós o manto de sangue e carmesim, bem como a armadura completa descrita em Efésios 6, 10 a 18. Protege-nos, guarda-nos, liberta-nos, restaura-nos, em nome de Jesus, de forma que nós possamos interceder por nossos irmãos, pelas pessoas à nossa volta. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, que cada um desses que aqui se aproximam, que encontrem a cura, a libertação, a cura moral, física, espiritual, material, financeira. Enfim, tudo aquilo que necessitarem que seja encontrado aqui, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Bendito e louvado seja sempre o nome do Senhor. Beijos. Bye. Fui.